Noé abriu a arca para os animais, Moisés abriu o mar, e pra você eu abro a Bíblia, vai se converter, Satanás! Gente, pasmem, tem muita coisa que me atrai num homem sem ser dinheiro, tipo, muitas coisas, que... Nossa, se eu fosse citar tudo, é... que é tanta coisa que não tá vindo, né? É... é tipo, o que me atrai num homem que não seja dinheiro! De qual animal você gosta? Eu gosto de passarinho. Se eu fosse um animal, eu queria ser uma pomba. Que se eu fosse uma pomba, tem umas pessoas que eu gostaria de cagar na cabeça, umas pessoas com o lar. Você, filha, dói? Não sei. Perguntei pro teu espelho se ela dá p... Já resolveu o B.O. de Tania falando que você cuida mal da bactéria já. Levei a menina pra morar com eles. Agora eles vão saber o que eu passei na minha pele criando aquele bicho. A menina com dormezidade. Vocês acham que a primeira palavra que ela falou foi mamãe? Não, ela olhou no meu olho e falou assim. Vaca. Eu acho muito pequeno, gente, que só se atrai se a outra pessoa tiver dinheiro. Tipo, tem muitas coisas que me atraem além de dinheiro. Por exemplo, se o cara tem carros, fazenda, cabeça de gado, é fria, fundos imobiliários, mansões, empresas e rinocerontes. Eu fico tão besta quando eu vejo que vocês estão ansiosos pra música nova minha. Sério, eu fico assim com o coração quentinho. Significa que eu tô no caminho certo. Já vai atrás do macho dos outros, né? Gente, eu exijo respeito nesse site, tá? Eu nunca fico atrás de macho. Sempre fico na frente ou de quarto. Às vezes de frango assado. Às vezes eles colocam o pé no meu pescoço e ficam sufocando. Vai, vai me matar, diabo! De onde vem tanta beleza? Vem da sua miopia, do seu astigmatismo, da sua catarata, do seu problema na córnea. Você se declara curioso e engraçado hoje em naranja? Eu me considero raciocinante. Gente, eu não sou ceia. É porque de perto todo mundo fica estranho, entendeu? Mas ó, de longe, ó. Calma. Esse não calma. Vai, que linda, gente. Que legal, porra! Eu vou beijando minha boca, a mão na minha nuca. É só beber pra voar a bunda dela, porra! Ai, Aleiros, é passivo ou ativo, ativo ou passivo. Eu sou sozinha. Tô podendo escolher, não. O que tiver vindo, eu tô agradecendo. E macetando.